Hoje é dia de variedade e eu vou mostrar pra vocês como é que a gente está se virando aqui na casa dos meus pais, né? Como é que a gente está tentando gravar, como é que a gente está ainda elaborando algumas coisas. Onde a gente está dormindo, onde a gente está comendo. Né, Isabela? A Isabela está pinto no lixo, gente. Ela está amando. Pode descer. Desce da cadeira. Vou perguntar também para a Tina se ela já está colocando a vassoura atrás da porta pra gente meter o pé rápido. A vista daqui é linda, né? A gente adora. Olha que vistão. Essa aqui, gente, é a famosa Pedra da Gávea. É linda. É um ponto turístico muito famoso aqui no Rio de Janeiro. Aqui já tem dois cachorrinhos, né? É um virinha e uma pincher. Então, a Bela, Bela Cachorra, ela já está acostumada com as cachorras, né? Laila. Oi, Laila. Fala oi aí com a galera, pô. Oi, gente. Tudo bem? Lindos. Beijo. Tchau. E agora nós vamos ver a Sofia. Diego, ele está ali trabalhando. Não tem um lugar pra ele trabalhar. Então, ele tem trabalhado ali na mesa mesmo. Dá oi, Diego. Ele está trabalhando. Então, não posso incomodar. E a minha mãe... Deixa eu ver onde a minha mãe está. Hum, comidinha, gente. Eu que fiz essa comida. Eu fiz, ó, um lombo frito. Minha mãe que fritou. Eu fiz aquela farofa de ovos maravilhosa, sabe? Que é facinho. Fiz um feijão. E um arroz fresquinho, que eu sempre boto louro, porque fica muito saboroso com louro. A gente tem gravado aqui na cozinha da minha mãe. Não tem uma posição ainda que a gente conseguiu achar melhor. Mas, é o que tem pra hoje, né, Marcela? Lembrando que a gente vendeu o apartamento com tudo. Mas, objetos pessoais, porta-retrato, essas coisas a gente trouxe, né? That's your filha. Oi, amor. A Isabela, a gente colocou o berço dela aqui, gente. Porque não tinha outro espaço. Sofia se mandou quando viu a Isabela, que é feliz. Aqui é o quarto dos meus pais, né? Oi. Vem cá, então. Dá a mão pra mamãe. Dá, né? Vamos lá. Vamos, papá? Diego, bora almoçar? Vamos. Ali é a bela dog. Aqui, gente, eu vou ainda tirar. Por quê? Porque a minha irmã, ela tem que vir aqui tirar as bagulhadas dela pra eu poder botar as minhas bagulhadas, entendeu? Porque a minha irmã, ela tem muita coisa aqui. Ela deixava algumas tralhas aqui na casa da minha mãe. Então, acabou que ela não tirou. E eu vim com as minhas tralhas e aí ferrou tudo. Então, aqueles negócios ali, a gente tem que tirar. Agora, nosso almoço. Vai, papá tudo aí. Olha a Elza. O nosso ranguete. A minha mãe tá de caixigo lá atrás, ó. Ninguém tá falando com ela. Mentira. Ela adora comer no sofá. Eu também gosto. Eu, na minha outra casa, eu também costumava comer no sofá. Só como na mesa. O Diego só come na mesa. Só. Eles só conseguem comer na mesa. Eu não. Adoro comer no sofá. Igual a Tina. A Sofia lá. A Sofia lá. Gente, as cachorras vão toda a casa da minha mãe quando minha unha vem comendo. Você esqueceu um membro familiar importante na mudança que veio. A nossa querida inseparável cervejeira. Com as nossas águas, Coca-Cola e cerveja gelada. Aí até minha mãe agora e meu pai estão nuiciados nessa cervejeira. Isso, tudo geladinho, estupidamente. Não é propaganda. Terminamos o rango. Agora eu vou mostrar o nosso cafofo. É o nosso quarto. Que a gente tem dormido. Sim, nós estamos dormindo ali. Não vou mostrar esse lado aqui que tá uma baguncinha. Aqui a gente conseguiu colocar nossas roupas, né? Eu e o Diego, a gente dorme aqui. Diego dorme embaixo e eu dormi em cima. Tá desconfortável. Gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Nada como nossa casa do nosso jeito. Gente, nos primeiros dias eu fiquei com muita saudade do meu apartamento, né? Porque, tipo, hoje em dia eu tinha tudo direitinho e tal. Não sei o que, tá, tá. Não que minha mãe e meu pai estejam... Não. Então, essa bicama aqui era a minha e da minha irmã quando a gente era solteira e morava com nossos pais. Ou seja, ainda tem, ó. Ainda tá aqui, ó. Impacta. Algumas pessoas lá no meu Instagram estão perguntando se a gente já achou a nossa casa. E outros perguntaram se a gente vai comprar o apartamento da minha irmã. Vou botar você pra responder. Não. Olha só. A gente não achou um apartamento ainda porque a gente só tá olhando o nosso condomínio. Se a gente estivesse olhando no bairro todo, tinha muitas ofertas. Só que como a gente quer algo bem específico, continuar naquela área, naquele condomínio, as ofertas são muito menores. Não é que a gente... E a gente ama aquele pedaço, né? É. A gente só quer lá. E não é que não tenha nada, mas é que a gente quer uma boa oportunidade, entendeu? Mas se a gente ver que tem necessidade, que tá apertado aqui, a gente pode pegar qualquer um lá, entendeu? Mas a gente quer um que a gente se sinta... É esse. Porque tem coisas que eu quero no apartamento, tem coisas que a Marcela quer no apartamento, entendeu? Então tem que casar tudo. E a gente quer morar no mesmo condomínio, né, Diego? A gente não quer sair de lá. E ia ser estranho. E eu, Juliana, vem aqui pro meu condomínio. E eu tô indo embora morar num condomínio dela. Né? Ia ser meio estranho. O maior problema é que tem coisas que a Marcela quer no apartamento, coisas que eu quero. E pra casar os dois, tem que ser um tipo muito específico de apartamento no condomínio. Tem alguns, mas na minha visão estão caros. Mas no momento que surgiu um preço bom, eu vou olhar sem preconceito e vou pra cima. Se vocês estão achando que a casa da minha mãe ainda está arrumada... Mostrou o quarto das caixas? Vou mostrar, gente. Ali está a nossa casa inteira. É o que sobrou da nossa casa. Quem é muito fã de Friends via que a Mônica tinha mania de limpeza e a casa dela era impecável, mas ela tinha um armário que ninguém tinha chave. Aonde um dia o marido dela viu e deu uma droga do caramba porque todas as tralhas ficavam lá. Mentira. É. Vou ter que ver esse episódio de novo porque eu já esqueci de muita coisa do Friends. Vamos lá mostrar. Gente, uma criança dormiu aqui. Dormiu com a Elsa, Mickey, Minnie e Pateta, todo mundo. Neném. Diego voltou lá pro trabalho dele, né? Eu já tava no chão, saca. E assim, algumas pessoas também perguntaram, você vai pra casa ou você vai pro apartamento? Gente, o Diego quer casa. Queria, né? Casa. Mas eu gosto de apartamento. Eu prefiro apartamento. Desde que tenha uma churrasqueirinha na varanda, faz coisa que ele gosta, entendeu? Do apartamento. Aí a gente, né? A mulher sempre vai na cabecinha do homem, pu-pu-pu, pu-pu, pu-pu. E no final consegue. Então é isso. Então a gente agora tá decidindo só ver apartamento. Casa não. Eu vou mostrar agora o quarto lá da bagunça. A minha mãe não quer aparecer, não. Minha mãe falou, eu estou muito bagulho. Não quero aparecer. Eu falei, então tá bom, Tino. Você quer guerra? Então eu vou mostrar o quarto do bagulho agora. Minhas coisas todas. A gente nem abre esse quarto aqui. Minhas coisas todas estão aqui. Calma, mãe. Eu já estou indo embora, sacanagem. Isso aqui é a roupa do meu primo, tá? Ele esqueceu lá em casa e eu tive que ir trazendo a mudança. Me atrapalhando a mudança. Tina não quer aparecer no vídeo. Mas quando ela ver esse vídeo, ela vai ver só. Não reparem nada. Porque quem tá fazendo a bagunça é a gente. Com nossas tralhas aqui. Assim que a gente conseguir o nosso canto, a gente vai falar pra vocês também. Porque eu sei que tem muita gente torcendo pela gente. Muito obrigada. Agora eu vou começar a decidir as outras receitas que eu vou fazer aqui no canal. Inclusive, o croquete do alemão, que eu não esqueci. Que eu já comprei as carnes, já estão aí. Vocês também estão perguntando, cadê a Duda? A Duda tá aqui, ó. Já apareceu na minha barriga, ó. Eu fui procurar agora também um creme pra botar no meu cabelo. E aí, meu filho, quem é minha irmã tostou? Rata velha. No meio das coisas dela, você sempre acha muito chocolate. Todo lugar que eu vou procurando alguma coisa minha, eu vou achando chocolate. E esse aqui eu nunca comi. Sneakers de amendoim. Não, de pé de moleque. Edição limitada. Depois eu vou comer. Ó, gente. Esse porta-retrato. Eu, minha mãe e minha irmã. Deixa eu ver se tem mais foto aqui pra mostrar pra vocês. Tem esse aqui, ó. Olhando as quatro. Eu, Isabela e minha mãe. E aqui eu e Juliana no meu casamento. Eu adoro essa foto. Cara, também tem umas coisas muito aleatórias. O meu pai gosta de umas coisas muito estranhas, por exemplo. Olha isso aqui. Um cocô. As cachorras até morderem esse cocô. Mas o meu pai, desde quando a gente é criança, meu pai gosta de comprar cocô. Manias, né? Mas o meu pai gosta. Porque quando as crianças vêm aqui, ele tem que ter cocô. Aí ele assusta. Faz essas coisas assim, né? Eu vou fazer pra mim um negócio nessa do Che Gusto. Que é muito bom, cara. Eu não tinha essa máquina aqui. Eu não tinha. Eu não tenho. Viu como eu tô sofrendo aqui? Ela toda hora me maltrata. Eu não tenho, mas quando eu for embora, eu vou levar pra mim essa máquina. Olha a Bela Cachorra. A Bela Cachorra não sai de trás da minha mãe, cara. Gostei. O que é isso aqui, mãe? Bolo de banana. Bolo de banana. Esse bolo de banana da minha mãe é muito bom. Depois eu posso também mostrar pra vocês. Vamos tomar esse aqui, da Doce Gusto. Marcela, patrocinado. Quem me dera. Não é. A gente vai botar esse chocolate aqui, ó. Que a Juliana na Páscoa deu tantos. Que a gente pode desperdiçar assim. Sacanagem. Fica gostoso, né, mãe? Fica. Fica muito bom. Vou botar no meu também, gente. Não engorda. É 70%, né, Tina? Pode comer quantos por dia? Quando a gente quiser. A gente vai fazer uma brincadeira agora. Só pra brincar, né, mãe? Eu não tô a fim de pensar. Eu tô a fim de relaxar. Mãe, imagina. Então a gente fez umas guloseimas aqui pra gente poder brincar e comer. Gente, aqui tem uma azeitona maravilhosa que o Diego adora. Qual o nome dessa azeitona, Diego? A Zapa, né? Isso. A Zapa? A Zapa. É maravilhosa. Pra quem bebe, é ótimo. É bem temperada. Aqui tem uma pastinha de tomate seco, pra comer com essa torrada aqui, ó. Aqui tem uma batatinha noizé pra Isabela. É batatinha. Aquela ali tá doida pra vir aqui pra comer. Aqui tem um salaminho maravilhoso e aqui eu fiz uma maionese. E tem pizza no forno. Ai, minha mãe não para de rir. Cara, sério, que família busca pé. Não dá nem pra gravar direito aqui, sério. Então vamos lá, vamos calar a boca. É, vamos todos nós pá. Vamos todo mundo ir logo, senão não vai. A brincadeira é, quem errar vai ter que comer uma azeitona dessa, mas não pode mastigar. Vai ter que engolir ela inteira, saca? A sua azeitona. Mentira, Diego. Você acreditou? Vai. Perguntas sobre mim. Quem sabe mais? Vou fazer três, tá? Tem que tocar e responder. Tá bom? Tá bom. Não, ela não perguntou. Vai, é. Minha mãe. Mão na cabeça os dois. Onde eu beijei o Diego pela primeira vez. Era isso? Tá, mas o Diego foi mais rápido, então... Depois de três horas, eu não sei mais que pergunta fazer. Aí vai ficar crê, 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 porque a gente tava brincando disso à tarde. Minha cor foi dileta. Azul. Diego, tá indo mais rápido. Mas tudo bem, mãe. E você também tem que prestar atenção. E você põe... A idade. Qual o salgadinho que eu mais gosto numa festa? Tô, a mãe bateu antes da... Olha, isso aqui tá atrapalhando. Pode vazar. Qual o tema? Põe, amiguinhos. Qual o tema do meu aniversário de um ano? Olha, Cristina. Cara, eu não sei que eu esqueci. Peraí, Juliana foi palhaço seu. Nossa, Juliana foi palhaço. Nossa, Juliana odeia palhaço. Parece que ela é toda cheia de medo. Que palhaço, palhaço Nietzsche. Gente, quer saber? Tá tanta conclusão. Que a gente vai comer. Depois a gente vai organizar melhor essas perguntas, esse quadro. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e... Tchau. Tchau. Tchau.